Esse show em Amar, Galego Gravações Não vou nunca mais entrogar a qualquer pessoa que finge a me amar O seu amor não é coisa de brincadeira, às vezes não é verdadeiro Estão maltrata que me faz chorar Você diz que me ama demais, mas todos os motivos pra parar pra pensar Que o seu amor às vezes me faz sofrer, porque não é verdadeiro Estão maltrata que me faz, eu quero viver O amor Que seja sincero, puro amor Que vim ter a vida Ter alegria O meu coração Chuchu, 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 chuchu Por que não é verdadeiro? Então maltrata que me faz, eu quero viver O seu amor E seja sincero, puro amor O meu coração Que me dê a vida O meu coração Quero, te quero Oh, eu Te quero O meu coração Forró Forró Café, no forrado A um piso Vai lá, galerão Vai lá, galerão Vai lá, galerão Vai lá, galerão Galerão Chuchu Chuchu Eu chorei Eu chorei Por você Mas você Nem ligou pra mim Não, não seja doido Não, não seja doido Eu te amo Eu te amo Você sabe Vivo amor Tão sincero Que ninguém Jamais Pensou em dar-te Por favor Não me deixe Aprendi Viver só Aprendi Reflete Uma soltão Com dó e coração Com você Aprendi Outra vez O que fez A gente ser feliz É domina da paixão A paixão A paixão Eu te amo Eu te amo Você sabe Vivo amor Tão sincero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você sabe Vivo amor Tão sincero Eu te amo 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 O mais gostoso do sol Mais sucessos! Café torrado! Vivo! Segura Denise! Nossa abençoa! Robson Filhos gravando tudo pra você curtir! Ao vivo! Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Sinto o dia certo entre nós, meu amor Sei de tudo Você podia acreditar em mim um pouco mais Tomar sem medo Pois você já sabe muito bem Eu te amo mais que tudo E não sabe em mim esperar Mas se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos 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 É o mais gostoso do forró Pra você ao vivo Café torrado É com você, Denise Freitas Valeu, Freitas! Mais um sucesso! Mais um sucesso! Uma vez você falou Que era meu e seu amor Que ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trase a mim Todo amor que eu guardei Todo amor que eu guardei A você eu entretei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz pra que você me trase a mim Toda a ternura Que eu me dei Ninguém no mundo vai te ofendor Ninguém no mundo vai te ofendor Toda a ternura Toda a ternura Que eu me dei Ninguém no mundo vai te ofendor Ninguém no mundo vai te ofendor Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trase a mim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trase a mim Alô Dóris Essa é sua Hoje eu acordei Com vontade de te ver Sentimento bateu forte E o amor chamou você Eu queria em sua vida Hoje eu acordei Com vontade de te ver Sentimento bateu forte E o amor chamou você Eu queria em sua vida Será alguém ter valor Uma voz sem espinhos Um botão de uma flor Meu amor É flor do seu O seu calor Me apreceu Meu calor Um amor Sou uma flor O que morro É teu amor Eu sou o mais bonito Que a vida nos deixou Amor Eu sinto que você Acredite por favor Amor Sentimento mais bonito Que a vida nos deixou Amor Eu sinto que você Acredite em meu amor Parabadá 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 Se eu fosse um poeta Ou sempre sonhador Era fácil te dizer Como é grande meu amor Hoje canto e declamo Meu amor só para ti Não me deixe a chorar Meu amor Sempre a perdi Meu amor É tudo seu O seu calor Que aqueceu Um amor Sou uma flor Amor O seu amor Amor Sentimento mais bonito Que a vida nos deixou Amor Eu sinto por você Acredite em meu amor Amor Sentimento mais bonito Porque a vida nos deixou Amor Eu sinto por você Acredite em meu amor Parabadá 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 Aí vem ele O homem de preto Simbora Isso é amor Café Dorrado Já estou cansado de justificar Toda vez pra você Que não confia em mim Por onde eu ando aonde quer que eu vá Levo sempre você Sempre perto de mim Isso é amor É amor Que amor Grande amor Acredite em mim Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube em teu amor Que vou fazer pra acreditar em mim Meu bem não fique assim Eu gosto de você A sua boca sujeitiva Tom olhar indiferente Saia de certo de mim Isso é amor É amor Que amor Grande amor Acredite em mim Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Eu quero te dar a minha vida Quero você A vida é assim Vem pra perto de mim Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor A Cleiton Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Tudo besteira É ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor E esse é um abraço especial, Arraiá Chegou o que faltava, também um Arraiá do Novo Milênio É o seguinte, quem tá afim de curtir um pagodezinho A banda Café Dorrado era uma banda exclusivamente de forró Mas rapidinho, eu sei que a galera já tá se tremendo aí pra dançar, pra sambar com a gente Então vamos curtir um pouco de pagode Agora queremos pedir a compreensão do pessoal, tá bom? Pra que não brigue, pra que a festa corra legal, tá bom? Porque tem crianças, tem gente idosa já aqui Então vamos preservar a saúde de todo mundo, tá beleza? Então eu quero ver todo mundo brincando numa boa com a gente, beleza? Café Dorrado, ao vivo! Robson Fitas, gravando o Swing na banda de Natal É Café Dorrado, ao vivo! Robson Fitas, gravando o Swing na banda de Natal Eu se neném, olha que te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha cozinha Te quero bem, ai, te quero bem Eu se neném, deixa de besteira, bebeira E de qualquer maneira, a vida é tua passageira Por isso vem, por isso vem Vem, menininé, veniné, 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 vem Vem, meninou, meniné, veniné, veniné, veniné Vem, en��이 desse jeito essa coisa acontece comigo Sou a divindade que me faz se amar Pra ficar seguro você não oferece um abrigo Pois o teu encanto que me convém O evalávão falou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu disse neném, olha que te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha poesinha Te quero bem, ai, te quero bem Eu disse neném, deixa de besteira, bobeira E de qualquer maneira, a vida é tua passageira Por isso vem, por isso vem Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz se amar Pra ficar seguro você não oferece um abrigo Pois o teu encanto que me convém Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Nené Vem Ai, ay Nené Oh, nené Ai, nené Ai Vem, nené Vem, nené Ai, ai, ai Ai Nenê, ô Nenê, ai Nenê, ai, ai Vem Nenê, vem Nenê, vem Nenê, vem Nenê, vem Ah Nenê E essa vai para todas as pinte bichas Do planeta Baiala Sauros Será que aqui tem muita pinte bicha? Aqui tem outra Isso aí, vamos brincar numa ponta legal Pra que a festa possa dar comunidade Olha que legal Mas olha que barato a história da bichinha No café torrado só balançava a pontinha Olha que barato a história da bichinha No café torrado só balançava a pontinha A pinte bicha ficou louca e fez a maior confusão E o samba ficou louca e foi aquela bichação A pinte bicha ficou louca e fez a maior confusão E o samba ficou louca e foi aquela bichação E o babado foi barato Na delegacia o delegado perguntava E o bicho respondia E o delegado perguntava E o bicho respondia Qual o seu nome? Claudete Qual a sua idade? Vinte e sete Do que que você anda? Bicha vete E o que que você masca? Chiclete Agora desce, sobe, vai, balança a botinha que a galera vai atrás Agora desce, sobe, vai, balança a botinha que a galera vai atrás Samba da bicha, a galera grita ai, samba da bicha, a galera vai atrás Samba da bicha, a galera grita ai, samba da bicha, a galera vai atrás Olha que barato a história da bichinha, o café da raro só balançava a botinha Olha que barato a história da bichinha, o café da raro só balançava a botinha A bicha, a bicha, a bicha ficam louca, fez a maior confusão E o samba ficou louca e foi aquela bicha assim A bicha, a bicha, a bicha ficou louca, fez a maior confusão E o barbado foi barato Na delegacia, o delegado perguntava E o que você escondia? O delegado perguntava E o que você escondia? O delegado perguntava E qual o seu nome? Claudete Qual a sua idade? 27 Do que que você anda? De chavete E o que que vocês mascam? Chiclete Agora desce, sobe, vai Balança a botinha que a galera vai atrás Agora desce, sobe, vai Balança a botinha que a galera vai atrás O sapato da bicha, a galera grita ai O sapato da bicha, a galera vai atrás O sapato da bicha, a galera grita ai O sapato da bicha, a galera vai atrás Olha o chão Olha que barato a história da bichinha No café torrado só balançava a botinha Olha que barato a história da bichinha No café torrado só balançava a botinha E a bicha ficou louca e fez a palha com fusão E o samba ficou louca e foi aquela bichazão A bicha ficou louca e fez a palha com fusão E o samba ficou louca e foi aquela bichazão E o papado foi barato E o delegado perguntava E o delegado perguntava E o delegado perguntava E qual o seu nome? Claudete Qual a sua idade? 27 E o que você anda? Vixe a pete E o que você chupa? Chiclete Nunca vá que chorar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue no cavalo, isso vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue no cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar E o gramoré não vacilou Me fez a poeira subir Não saiu do compasso E mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavalo chorar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue no cavalo, o show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue no cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar, mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar E a galera não vacilou E fez a poeira subir Não saiu do compasso e mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Todo mundo com a gente assim agora Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho E mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Mas vem sapateando Para um lado e para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Vem sapateando Vem sapateando Para um lado e para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Vem ligeirinho E dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sabateia a menina ligeirinho Sabateia a menina ligeirinho Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sabateia a menina ligeirinho Mas vem sapateando Para um lado e para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Vem sapateando Para um lado e para o outro eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Tudo começou mais ou menos assim Tudo começou no arraia E começou a quebrar Não quis mais parar E era uma menina e um rapaz One take money money Mas se ela vai na frente Ele vai atrás 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 Mas o fim do ano ela não passou Brincou com o Cleitinho E se amou E agora está sonhando com a televisão Que pegou essa galera E chamou a atenção Com a Budim Pinadinho Ela é demais Mas ela não está sozinha Cleitinho está sempre atrás One take money money Mas se ela vai na frente Ele vai atrás Ela vai na frente Ele vai atrás Ela vai na frente Ele vai atrás Olha assim ó E tá bonito E tá bonito E ela dançando esquisito E tá bonito E tá bonito E ela dança E tá bonito E tá bonito E ela dançando esquisito E tá bonito E é na dança desquisito E é na dança tão pirada Eu acabei de aprender Olhar nova ideia Na casa do maluco E com boas criancinhas Já estou ficando aflindo Eu vou pro lado e vou pro outro Na dança desquisito E é bonito, bonito, bonito É na dança desquisito E está bonito, está bonito E é na dança Está bonito, está bonito E é na dança desquisito E está bonito, está bonito E é na dança desquisito E abra as pernas um pouquinho Bota o lado pra mexer Bote a mão na cabeça E deixa o outro assim feito Todo mundo tá dançando Mas será um bonitinho Vou pro lado e vou pro outro Na dança desquisito Bonito, bonito, bonito É na dança desquisito E está bonito, está bonito E é na dança Está bonito, está bonito E é na dança desquisito E está bonito, está bonito E é na dança desquisito Abra as pernas um pouquinho Bota o lado pra mexer Bota a mão na cabeça E deixa o outro assim feito Todo mundo tá dançando Mas será um bonitinho Vou pro lado e vou pro outro Na dança desquisito E é bonito, bonito, bonito É na dança desquisito Está bonito, está bonito E é na dança desquisito Aconteceu, chegou Quem não ficou Quem não ficou Não viu e quem não viu E quem não viu Perdeu e a nova dança surgiu Aconteceu, chegou Todo mundo jogando pro lado Joga pro lado, pro lado, pro lado, pro outro Joga pro lado, pro outro Goçocinho para frente Mexe a cabeça e o pescocinho Se move, mexe a cabeça e o pescocinho É no balanço, nego É no balanço, nega O pescocinho, nego A cabecinha, nega É no balanço, nego É no balanço, nego O pescocinho, nego A cabecinha, nega Eu sei que no põe, põe você Dança muito bem Dança na rua É na dança Eu sei que no põe, põe você Dança muito bem Dança na rua É na dança Chega de manzinho Que eu vou te ensinar Essa nova dança Que a alegria vai mostrar E joga pro lado E pro outro Goçocinho para frente Mexe a cabeça e o pescocinho Se move, mexe a cabeça e o pescocinho É no balanço, nego É no balanço, nega O pescocinho, nego Na cabecinha, nega Era no balanço, nego Era no balanço, nega O pescocinho, nego Na cabecinha, nega E era no balanço, nego Era no balanço, nego Pescocinho, nego Na cabecinha, nega Era no balanço, nego Era no balanço, nego Pescocinho, nego Na cabecinha, nega Mandei meu cavalo chorar Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos validos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu só fumo agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Pessoas que só fazem camisinhas E outras que só usam quando quer Por isso pra mim me dar um jeitinho Com sexo, cinturão, com carinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho, 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 agachadinho Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu sou como agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Mas tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Pessoas que só passam pra vizinhas E outras que só usam quando quer Por isso deve me dar um jeitinho No sexo seguro com carinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Café, torrado! Ele queria sim, fazer uma declaração de amor Apaixonado, o tio de dez começou a rolar A rolar, e levantava as mãos E cheguei baixo pra chamar a atenção Mas a quebradeira da destino não ligava não Seu révolado, o retom, o envolvente vai até o chão E quebrado, o sossem palestres, o pião Fiquei empolgado e entrei pra sambar Seu révolado, o retom, o envolvente vai até o chão E quebrado, o sossem palestres, o pião Fiquei empolgado e entrei pra sambar Você sabe quem é de sinha, dona de sinha, prima de mariazinha Mariazinha, você sabe quem é de sinha, dona de sinha, prima de mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Aquela que me fez entrar na roda pra jogar Porque se jogo no jogo, 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 no jogo Joguei! 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 Jogue! Jogue! Joguei! 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 É só uma dança que não quer se balançar Vixe um novo que a galera vai dançar Cacá, caderudo, joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora tudo bom, vai dar uma rodazinha Cacá, caderudo, joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora tudo bom, vai dar uma rodazinha Sambalela tá doente Tá com a cabeça quebrada Sambalela precisava É de uma boa palmada Samba, samba, samba Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe Quebra, quebra Samba, samba Quebra, quebra Desce, desce Oh, lele Negra maluca, negra maluca Goitia, goitia, goitia Negra maluca, negra maluca Goitia, goitia, goitia Bonsche, bonsche, bom, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Analisando essa cadeia digitária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o vivo, cada vez fica mais vivo E o pobre, cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Formar um cidadão com muita dignidade Eu quero me ver, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Segura a mão, Aline! Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa acentuação bacária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa acentuação bacária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des E o motivo todo mundo já conhece Aqui o de cima, sobe o de baixo do des Bonsche, bonsche, bom, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Bonsche, bonsche, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão Com muita dignidade, eu quero viver, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece, aqui o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece, aqui o de cima sobe e o de baixo desce Bom si, bom si, bom 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 Começou, ele aqui do bairro, ele começou gravando fita, acompanhando. E hoje é um dos vocalistas que está surgindo aí no Natal. Alô Galego, meu irmão, a sua carreira seja repleta de felicidades. Acerte que você consiga, chega lá, você consegue, você é um cara legal. Valeu, meu irmão? Ele é do bairro, é grande galego. Alô São Fitas gravando Café, Tom Rato. Alô Galego E já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Eu não sei falar também, não sei entender, sou, 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 sou urbano, sou latino-americano. Sei quem é pulando, mas eu sei quem é secrano e o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai! Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Vai ter um papo do café, é papo de jacaré. Às vezes fala, por favor, a minha língua. Já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Diz que vai me ensinar, então diga como é. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, toma vinho português. E bebendo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a tua culpa. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Vai ter um papo do café, é papo de jacaré. Mas deixa e fala, por favor, a minha língua. Já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Segura, Rony! Eu não sei falar também, não sei entender. Seus cus, seus soltos, sou latino-americano. Sei quem é pulando, mas eu sei quem é secrano e o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Fazendo um papo do café, é papo de jacaré. Mas deixa e fala lá, por favor, a minha língua. Já tem até uma íngua por causa do seu inglês. E aí? Diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. E ela que é do papo e a gostosa do seu rato. Diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. O que é que essa gatinha tá querendo me dizer? I love o meu chuchu nesse bolo. Meu chuchu, chuchu é francês, não inglês. Todo respeito. O que é que essa gatinha tá querendo me dizer? I love o meu chuchu nesse bolo. Meu chuchu, chuchu é francês, não inglês. Valeu, Grabo, né? Valeu! Tchau! Valeu, Grabo, né? Valeu! Nós queremos agradecer mais uma vez os nossos amigos da Polícia Militar que tem nos acompanhado em todos os bairros de Natal e vem garantindo a todos nós a segurança. E também a vocês. Agradecemos de coração, em nome da Prefeita Vilma de Farias. Juntamos com vocês numa outra oportunidade de Deus assim esclarecer. Juntamos com vocês numa outra oportunidade de Deus. Juntamos com vocês. 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 Juntamos com vocês.